MÚSICA MÚSICA Quero te conhecer Eu quero me envolver, Senhor A Tua voz Quero ouvir Eu quero ouvir Ouvir Tua voz Quero me apaixonar Pra sempre Contigo andar e crer Crer em Jesus Meu Salvador Quero Te amar Senhor E Te sentir E perto De mim Senhor Meu coração Te dou Eu quero Quero Te amar Quero Quero Te conhecer Quero Não vou chorar Senhor Meu coração Meu coração Te entrego Te entrego O meu Viver Te entrego O meu Viver Amém Amém Amém